A reservatura, né, que as gerações afro-brasileiras aqui no nosso país, elas têm sofrido muito ao longo do tempo. Sofrimento de toda ordem, discriminação racial, briga no campo, assassinato no campo, e por aí vem acontecendo ao longo dos tempos. É claro que a luta para que isso possa ser amenizado, e por que não dizer que possa acabar com toda essa discriminação, que possa acabar com toda essa violência no campo, ela, aos poucos, a gente vai conseguindo galgar algumas coisas, algumas vitórias, mas com o ano menos a gente espera, as coisas remontam. E nós que estamos aqui hoje, nós sabemos que o nosso município, o nosso estado, é um dos estados da federação, onde ocorre o maior número de mortes no campo, por questões agrárias, por questões de terra, por questões de invasores. Caxias não é diferente, nós que trabalhando no campo, né, Torneirinho? É, Charles James, Neto, que está sentado ali, meu amigo Neto Ferreador, é, nós estamos acompanhando agora, por exemplo, aqui do nosso lado, do nosso lado, comunidade Mimoso, por exemplo, Mimoso e região, Santa Rosa ali, chega, esse pessoal que vem de fora, aqui para mim, 90% desse povo, é como foi dito aqui, ainda há pouco, pela barrada, eu acho que foi, nós não queremos que o agronegócio fuja do nosso município, nós queremos que o nosso município seja tratado com o agronegócio, da forma que nós entendemos se é melhor, é, respeitando a natureza, respeitando o cidadão que está morando no campo há mais de 60, há quase 100 anos, nós queremos que o nosso negócio venha sim, mas venha para ajudar o nosso município a melhorar, não para ajudar o nosso município a piorar cada vez mais. No Mimoso já foi ameaça de morte por todo lado, eu estive agora lá recentemente, conversando com o Donato, e senti, e vim acompanhando de perto, e olhei lá, Neto, quando eu fui diretor da agricultura familiar aqui no leste maranhense, eu fui até o INCRA e o ITER, na época, pedi que eles mandassem fazer uma vistoria, naquela área toda, que não tinha dono, ninguém disse nada,